Música Música Olha o verde da esperança no gramado Toda a galera já sabe o resultado Sempre, sempre, sempre no final Na cabeça da nacional Olha o verde da esperança no gramado Toda a galera já sabe o resultado Sempre, sempre, sempre no final Na cabeça da nacional Verdão de fibra, ganha no grito Ganha na raça, ganha bonito E a cada cor, que emoção